Agora eles tiveram uma filhinha linda junto, se separaram, mas afinal, a Iana Lavine e o Bruno Gissoni estão juntos ou não? A própria atriz esclarece para o TV Fama qual é a relação entre eles. Declaradamente fã de carnaval, a atriz Iana Lavine deu um jeitinho para curtir os últimos minutos de Folia no Rio de Janeiro. Radiante de alegria, a Iana marcou presença em um badalado camarote, na Sapucaí, para acompanhar os desfiles das escolas de samba campeãs. E olha só, a TV Fama lá dela, Iana Lavine. Primeiro, está curtindo esse carnaval? Aproveitou bastante? Aproveitei bastante. Eu sou louca com a avenida. Ano passado eu me resguardei um pouquinho, eu estava com barrigão. E aí esse ano eu aproveitei, deixei a pequena em casa e vim curtir. É isso que eu queria falar, você estava com barrigão e agora já está na forma física perfeita. Perfeita. O que é que você fez? Que milagre foi isso? Nada, são seus olhos. Você viu algum segredo? Não tem muito milagre não, eu acho que o dia a dia, a rotina da mãe é bem puxada. Mamãe de primeira viagem, Iana Lavine se derreteu ao falar da pequena Madalena, fruto de seu relacionamento com o ator Bruno Gissoni. A atriz ainda afirma que nunca imaginou ser mãe tão nova, mas que tem adorado a experiência. Experiência muito bacana, todo mundo vem falar, ah, eu queria ter um filho, eu falo, gente, tem, é a melhor coisa do mundo. Você imaginava ser mãe? Eu pensava ter ser mãe depois dos 30, então isso era uma coisa distante da minha cabeça. Mas eu acho que não poderia ser numa melhor fase, eu estou curtindo ela, eu tenho energia para ela, ela é uma maior adomor do mundo, então tinha que ser nesse momento. Iana Lavine e Bruno Gissoni se conheceram em 2013 e engataram um namoro, que rendeu frutos e muita alegria ao então casal, a filhota Madalena, hoje com nove meses. No entanto, após crises conjugais, onde teria sido levantado a hipótese de uma suposta traição por parte de Bruno, o casal se separou. Mas a amizade e o amor falaram mais alto. Depois de um tempo sem se falar e com direito a indiretas de Iana em redes sociais, a atriz e Gissoni resolveram voltar às boas pela filha. Como é que está o coração de Iana? Está tudo bem com o Bruno? Vocês estão juntos? Não estão? O povo sempre pergunta e questiona vocês nas redes sociais. Sempre pergunta. Acho que assim, a gente criou uma nova concepção de família que é menos importante o status da gente. Eu acho que o nosso status é a felicidade, a gente está curtindo isso a três. Adoidado! Estão morando juntos, não? Não, não. Eu moro com ela e o Bruno mora sozinho. Befama, um grande beijo. Adoro vocês. Até a próxima.